Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as perguntas que foram formuladas, que foram proclamações mais do que questões, e aproveitar a circunstância de eles terem feito para elogiar a intervenção do meu colega António Ventura. Porque a intervenção dele, juntamente com a minha, demonstra aquela que é a pluralidade de pensamento neste partido e demonstra também aquela que é a grandeza da posição que aqui foi tomada de nos dar essa mesma liberdade. E numa outra coisa eu queria dizer, a questão, sobretudo, na pergunta da Sra. Deputada Joana Mortágua, situou-se no que pude reter na parte criminal. E é de facto importante reter isso mesmo. Ou seja, o que estamos aqui a discutir é se aquilo que, infelizmente, muitos concidadãos nossos fazem de per si, o devem fazer com o auxílio daquilo que todos representamos, que é o Estado. Situar a questão é pôr a questão nisso mesmo, que é o que de fulcro está a ser discutido. E terminava dizendo o seguinte, a minha posição foi clara, a minha posição foi minha, não queria aproveitar este momento para reiterar, por desnecessário, mas sobretudo por respeito aos meus colegas de bancada, que cada um com a sua consciência devidamente amadurecida fará aquilo que entender. Muito obrigado. Muito obrigado.